Porque após o período do recesso parlamentar da Assembleia Legislativa, então, os trabalhos foram retomados com já atuação nesta terça-feira. A sessão que marca a volta do Legislativo foi tranquila. Acompanhe. Para o presidente da Casa Deputada de Martraiana, as atividades do Legislativo devem retornar de forma tranquila. Ainda que possíveis discussões sobre a reforma tributária, que busca simplificar os impostos e corre em esfera nacional, possam chegar ao Estado. Eu acredito que nós vamos ter aí um período mais tranquilo, mas imagino que em função da reforma tributária, que aconteceu na esfera federal, o Estado terá que se adequar também com algumas alterações de legislação. Eu imagino que isso deva acontecer. Até o presente momento, ainda não temos nenhuma sinalização de mensagens que possam chegar aqui à Assembleia. O atual líder do governo na Casa de Leis, deputado Gugu Bueno, reforçou que o último período na Assembleia foi de grande parceria com o Poder Executivo, o que deve continuar. Temos, na verdade, vivido um bom momento no Estado do Paraná, uma grande sinergia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo e a tendência é que essa sinergia continue. Nós tivemos temas e debates importantes no primeiro semestre, finalizamos com a votação, com a reestruturação de diversas carreiras do Poder Executivo, um momento histórico para o funcionalismo público do Estado. Temos algumas carreiras ainda que a tramitação está ocorrendo dentro do governo, como, por exemplo, a questão do magistério das nossas universidades, a questão do QFEB. Então, teremos, com certeza, nas próximas semanas, alguns assuntos e temas importantes a serem deliberados aqui na Casa. A Assembleia Legislativa do Paraná encerrou o primeiro semestre com todos os projetos encaminhados e aprovados. No segundo semestre, importantes discussões devem passar pela Casa de Leis. De acordo com o líder da oposição, deputado Requião Filho, a bancada deve continuar com a mesma atuação. Mas não pensem que ficaremos silentes também sobre o governo federal. Tem acertado muito, mas tem errado muito. E esses erros podem custar muito caro ao Estado do Paraná. O nosso trabalho como oposição aqui ao governo estadual é em defesa do interesse do povo paranaense. Não estamos aqui para defender um partido. Fazemos oposição em defesa do povo do Paraná. Entre os projetos que devem passar pela Casa de Leis, a lei orçamentária anual, que começa a ser vista neste segundo semestre. Mas também assuntos que têm repercutido entre os parlamentares, como a privatização da Copel e o pedágio, em que alguns deputados, já antes do recesso, tinham feito questionamentos à Agência Nacional de Transportes Terrestres. A hora certa de se impugnar, de se questionar, inclusive dos viadutos, trombetas e outras obras de arte de acesso aos municípios, é agora que os municípios têm que fazer, porque depois não conseguirão mais, porque o que não tiver no contrato, a concessionária não tem a obrigação de cumprir. E para cumprir, vai exigir degrau tarifário. A pauta da última terça-feira contou com seis itens. Cinco entraram em primeira discussão. Outro projeto a respeito do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor era de autoria do Executivo. Outro projeto a respeito do Executivo.